A Justiça Eleitoral começou nesta segunda-feira a analisar todos os registros coletivos entregues até o dia 5 de julho para no dia 5 de agosto publicar as decisões dos juízes. O chefe do cartório eleitoral explica os critérios para homologação. O juiz eleitoral vai ver se na ata de escolha de candidatos, a convenção partidária para escolha de candidatos constou realmente o nome do candidato que requeriu o registro aqui e o número respectivo o limite de gastos que ele tem que formar se bate com o valor constante da ata a filiação partidária que tem que ter um prazo mínimo de um ano o domicílio eleitoral que tem esse prazo mínimo de um ano também a foto a gente confere também que ela tem que ser frontal a gente vai notificar todos os partidos por meio do fax que eles obrigatoriamente nos informaram e eles tem 72 horas para regularizar qualquer documentação. Na 33ª zona da Justiça Eleitoral o total de candidatos por município Jaguaruna, 2 prefeitos e 52 vereadores Sangão, 2 prefeitos e 25 vereadores Pedras Grandes, 2 prefeitos e 20 vereadores 13 de maio, 2 prefeitos e 31 vereadores Na 99ª zona eleitoral, Tubarão tem 4 prefeitos e 207 vereadores Capivari de Baixo, 2 prefeitos e 108 vereadores Armazém, 2 prefeitos e 36 vereadores Gravatal, 2 prefeitos e 41 vereadores São Martinho, 2 prefeitos e 26 vereadores Gustavo também destaca uma novidade para esta eleição referente a lei complementar 135 A gente vai analisar as certidões criminais, cíveis da Justiça Federal e Estadual que eles têm que nos trazer Cada um com seu caso específico O prefeito anterior, como ele tem prerrogativa de foro Se ele quisesse reeleger, ele tem que nos apresentar A certidão originária do Tribunal de Justiça também Pelo comando legal dessa lei complementar 135 Ele, em tese, estaria inapto para concorrer ao cargo Vou adicionar珠! Desнюção! Existe! A CIDADE NO BRASIL